Bebeto Loteria, Grupo Fundo de Quintal Mandando a miséria pra casa do chapéu Mandou repetir a rodada de serra pra ter esse Dizendo que mancava tanto também, era coronel Chegou no Catear, perdeu por perder Chegou na esquerda, deu nota de quina pra valer O morrido ficou perfumado, com perfumes me carregado Bebeto ganhou, até quem não é de tiras, tirou 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 De madrugada, de madrugada pintou se gira O morro amanhã correria, eu tava super perto A polícia levou, até hoje o morro Quer saber qual foi a correria que o Bebeto acertou Até quem não é de tiras, tirou 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 Até que não é tirácil